Estamos chegando aqui no Mercado Asiático e tem algumas coisas interessantes aqui que nós vamos mostrar para vocês agora. Vamos lá então? Vamos lá. Pessoal, veja o que eu achei aqui no Mercado Asiático. Sabe o que é isso, gente? Eu acho que é a mesma coisa do Brasil, a palma, né? Se dá gado. Olha aí. Isso aqui, o que é isso aqui? O que é isso aqui? É a palma? É a palma? Não, não é a palma. Cactus. Pois é. Quer palma? Vamos lá, senhor. Olha, para você que gosta de tamarindo, viu? Essa caixinha de tamarindo aqui, olha o preço. Seis dólares. Olha a jaca aqui. Esses dois baguinhos de jaca aqui, que você compra aí no Sinal de Trânsito, tem o caroço. É que custa dois reais. Aqui são cinco dólares e setenta e quatro centos. Mais de vinte reais. O que é que é que é? Eu não sei não. Nossa, mãe do céu. Gente, aqui mais uma aqui do mercado asiático. O peixe você escolhe, ele vive, olha aqui, ó. O ciríaco também. Você pode escolher o peixe, o peixe vivo. Você manda ele matar o peixe na hora, olha o rapaz tratando o peixe. Veja só. Vários tipos de peixe, gente. Que coisa, olha. É, isso aqui é o mercado asiático aqui no Texas. É. Pois é. Eles vêm e aprendendo, olha a toma. Vai aí, o cirí. É o cirizão, viu? Opa. Pra você que pensa que jaca só tem no Brasil, ó. Mercado asiático aqui nos Estados Unidos. Muita jaca. Jaca dá boa, hein? Agora, o preço como é que tá? 69 por pound. Por pound o quê? Por libra? Isso dá quanto? Tamo vendo aqui que a jaca pesa. Ah, tá bom então. Tem que ver quanto é que é. Opa. Olha o tamanho da maçã. Isso aí não é maçã não, Doma. É maçã. É maçã? Maçã. Amigo, olha o tamanho da maçã. Nossa. Olha a maçã daqui. Tá bom, olha aí. Que coça. Tá bom.